Ai, será que eu fiquei bem com essa roupa? Uou, esse vestido ficou lindo! Agora eu estou pronta para ir para a festa! Alô? Oi, JP! Como está indo? Ai, eu também! Tá! Tá bom, JP! Tchau! Maria, eu não gostei muito desse vestido! Ele é muito escuro! Hã? Quem é você? Oi! Eu sou a Maia Clara, figurinha da Águia! Sua irmã gêmea! Mas como isso é possível? Uau! Que incrível! O mundo aqui é muito diferente! Gente! O que é isso? Hum! Que delícia! Olha! Eu sempre quis fazer isso! Não, peraí! Eu devo estar sonhando! Peraí, irmã! O que você faz? Claro que eu sou real! E você nem imagina quanto tempo eu quero fazer todas as coisas que você faz! Agora eu quero conhecer lá em cima, no seu quarto! Ei, espera! Qual é o seu nome mesmo? É... Menina, espere por mim! Peraí! Não é você! Ahá, te achei! O que fazer? Nossa, Maria! Eu não sabia que você sabia tocar tão bem! Obrigada! Eu sei o que você sabe fazer! Olha o que eu sei tocar no culelê! Você também toca muito bem! Agora eu quero brincar de boneca! Tá bom! Espera! Oi, Maria Clara! Olha, Jatapê! Olha, Maria Clara Jatapê Game! Vou colocar ela pra jogar! Eu já sou inscrita no canal de game! E sempre deixe meu like! Olha, Maria! Você tem uma cozinha e um banheiro! Que linda! Essa privada dá descarga de verdade? Dá descarga sim! Aperta lá pra você ver! Vou colocar a geladeira pra mim, por favor! Aham! Ai, tô com uma sede! Eu vou pegar uma água pra você! Um pouquinho de gelo! Prontinho! Aqui, toma! Ai, Maria! Se eu pudesse, eu brincava de casinha com você todo dia! É muito legal! Maria, o Jatapê já tá chegando e você precisa voltar pro espelho! Vamos lá! Ai, espera por mim! Vem, Maria! Vem! Eu tô aqui! Tá bom! Mas você tem que me prometer que vai brincar de boneco o dia inteiro quando eu voltar! Tá, Maria! Vem logo! Eu prometo! Entra logo no espelho! E você também me promete que vai ter muitas coisas gostosas pra gente comer! Tá, Maria! Eu prometo! Entra logo! Entra! Tá bom! Eu vou entrar! Mas você não vai esquecer da promessa, né? Ai, Maria! Eu não vou esquecer da promessa! Vai, vai! Entra logo! Vai! Vai, vai! Entra logo! Vai! Maria! Cheguei! Cadê você? Oh, não! Vai, vai! Vai, Maria! Vai! Pronto, Maria! Já entrei! Oi, Maria! Oi, JP! Não! Não! Inspira! Não! 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 Saúde, Maria! Tá tudo bem com você? Eu tô bem, JP! Eu acho que eu peguei um resfriado! Tchau, Maria! Vou sentir essa falta! Mas, então, galera! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like! Se inscreva no canal! E deixe seu coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Tchau! Tchau, tchau! Sim, papai, comendo doce, meu papai, está mentindo, meu papai, mostra aqui João Pedro, sim, mamai, tomando sorvete, meu papai, está mentindo, meu papai, mostra aqui João Pedro, sim, papai, comendo Nutella, meu papai, está mentindo, meu papai, mostra aqui João Pedro, sim, mamai, comendo biscoito, meu papai, está mentindo, meu papai, mostra aqui João Pedro, sim, mamai, comendo biscoito, meu papai, está mentindo, 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 meu